Muitos torcedores rubro-negros aproveitaram o feriado para conferir o treino do Dragão. Afinal, o Atlético está em alta depois da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro em cima do Curitiba fora de casa. Os torcedores tiveram a oportunidade de ver o goleiro Márcio, pelo menos dando voltas em torno do gramado. A expectativa é boa para que ele participe do jogo de domingo contra o Fluminense. O Fluminense, adversário que é avaliado pelo lateral direito, Adriano. Para nós é bom jogar contra jogadores de alto nível, de muita qualidade. É uma oportunidade também para a gente mostrar a força do nosso grupo, a força de cada um aqui dentro. E jogar de igual para igual com eles. Tem que ser atrevido, nossa equipe. E como eu falei, é um jogo muito importante, é um jogo muito bom de mostrar a força que no momento o Atlético é.